Salve galera, e hoje vamos falar sobre o Jeep Renegade. Bom, o Jeep Renegade na sua versão, na sua linha 2017, recebeu uma alteração, algumas alterações e alguns recursos interessantes. O primeiro delas é o motor, o motor 1.8 flex agora conta com 189 cv no etanol e 185 cv na gasolina. Ganhou 19,3 kgfm de torque no etanol e 19,2 kgfm de torque na gasolina a partir de 3.750 rpm. E, eu estava lendo uma matéria aqui sobre esse motor, a partir dos 4.000 rpm ele fica maravilhoso, fica bem divertido de dirigir. Isso porque ele tem um coletor de admissão variável, tá? De admissão variável. Então, a partir dos 4.000 rpm ele solta mais carga no motor e o carro acelera e fica mais interessante, tá? Além disso, ele também tem o botão Sport, que ajuda, né? Quando você aciona ele, o pedal de acelerador fica mais sensível, tá? Você aperta e ele vai embora, tá? Ele fica mais interessante. Ele segura o giro, né? Às vezes, em vez de ele, por exemplo, se tiver sem o modo Sport, ele joga a quarta marcha. Mas, se você tiver com o botão Sport acionado, ele segura mais a marcha pra você ter mais agilidade, entendeu? Você pisa no acelerador, ele já responde. Isso é bem legal, tá? Além disso, ele também recebeu o sistema Start-Stop. O que é o sistema Start-Stop? Não se confunda o botão Start-Stop com o sistema Start-Stop, tá? O sistema Start-Stop é quando você freou no semáforo, parou o carro, Você vai deixar uma pessoa, você para o carro. Em qualquer situação, ele desliga o motor automaticamente pra economizar combustível. Pra quem não sabe, também se gasta com muito combustível quando o carro está parado, tá? Então, é interessante isso daí também, porque ele diminui o consumo de combustível, tá? Além disso, a versão Limited, que vocês estão vendo aí na tela, essa é a versão Limited, tá? Agora, ela não é mais um pacote, e sim uma versão. Então, ela já vem com faróis bichinone, botão de partida Start-Stop, tá? Vem com tudo, tá? Vem com tudo que tinha antes de opcional, agora vem de série. Os únicos opcionais dessa versão é o teto solar e a tela do GPS de 6,5 polegadas e mais o sensor de ponto cego. Infelizmente, a Jeep tirou os bancos elétricos e tirou os som bits aí do Renegade, infelizmente. Mas de tudo, ela já tem tudo, né? Câmera de ré, acondicionado de duas zonas, GPS, câmera de ré, tudo. Rebatimentos retrovisores, já vem completa. Além disso, também houve algumas alterações nos preços e na versão Sport, agora também conta com o rack de teto. A versão Longitude já vem com bancos em couro de série. E são algumas dessas alterações. O consumo melhorou em 10%, tá? Vou colocar pra vocês aí na tela, no final do vídeo. E ele também recebeu pneus verdes. Então é isso aí. Jeep Renegade versão 2017 pra vocês. Algumas alterações, mas ainda acho que o motor turbo 1.4 é a melhor opção pra esse carro. Valeu! E aí O que é isso? O que é isso?